No episódio anterior, você viajou comigo para vários lugares, começando por Hong Kong. Guiado pela minha amiga Dani, conheci pontos bem legais, como o The Peak, Mong Kok, o Mercado Molhado e a maior estátua de Buda sentado do mundo. Também fui de Balsa até Macau, ali pertinho, o país mistura as culturas chinesa e portuguesa. Depois, fui para o Vietnã, rumo a Ha Long Bay, a maravilha natural da vez. A primeira parada no país foi em Hanoi, a capital, onde o trânsito é bem barulhento. Então, viajei 4 horas de ônibus e ainda peguei um barco para finalmente chegar em Ha Long Bay. Que lugar maravilhoso! Valeu muito a pena. E hoje vocês vão conhecer a Ilha Jeju, a quinta maravilha da minha volta ao mundo. Conhecida como a Ilha do Amor, Jeju fica na Coreia do Sul, a pouco mais de 450 quilômetros da capital, Seul. O que será que é a Ilha do Amor, hein? Bom, assiste o episódio que você vai entender. Rumo à Coreia do Sul. Cheguei em Seul. Está frio, muito frio. O dia já estava quase amanhecendo. Do aeroporto, peguei um ônibus para encontrar o Raul. Acabei de encontrar aqui com o Raul. É um chileno de La Serena. Amigo de uma grande amiga de São Paulo, que recomendou ele. Ela que está participando do programa Adote um Mochileiro. E aqui está o Raul. Olá! Carol, agora aí, estamos juntos. Não, 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 não. Tem um negócio aí, isso aí? Nossa! Com quase 50 milhões de habitantes, Seul é uma das maiores áreas metropolitanas do mundo e capital do país. Aproximadamente metade da população sul-coreana vive lá. A cidade, que é muito avançada tecnologicamente, tem um dos maiores números de usuários de internet do mundo. Resumindo, é o país do PSAI. Seul é extremamente desenvolvida e moderna, mas nem por isso perdeu seu charme oriental. Não, não é isso não. Eu estou falando do Palácio Deoksogum, que é um lugar bem interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais da cultura da Coreia do Sul. Para visitar, então, Seul, a capital, é bom visitar, vir aqui a um centro de formações turísticas, pegar um mapa para conhecer os detalhes da cidade. Tá certo? E com esses simpáticos guias aqui, que são muito, muito bacanas. Então, é hora de visitar Seul e conhecer a J. Juayla. Então, agora é hora de provar um pouco da comida coreana. É bibimbap. Isso aqui. Vegetais, tem carne de porco, tem um pouco de arroz. Aqui os complementos. Olha aqui. Hora de comer, né? Depois de um almoço típico coreano, fui experimentar uma bebida muito popular no país, o makoli. É uma espécie de vinho de arroz, com mais ou menos 7% de teor alcoólico. Isso aqui que é o que mais sobrou até agora. A gente chegou à conclusão que é o melhor para limpar o banheiro. Parece um diabo verde. O último é ruim mesmo. Depois de um longo dia conhecendo a cidade, fui para a casa do Raul e conheci a filha e sua esposa, Josefine Lee, que são casados desde 2009. Até Bossa Nova, eu ensinei a cantar por lá. No outro dia, a senhora Lee me levou para um local bem conhecido na Coreia do Sul, que carrega mensagens de pessoas de todas as partes do mundo. Isso aqui virou uma tradição, que as pessoas prendem os cadeados aqui e fazem desejos, escrevem o que elas querem. Eu encontrei esse, que é um super cadeado. Então, o pessoal faz os desejos, prende aqui, amarra e fica para sempre. É a tradição coreana aqui na torre de Seul. Tem tantos corpos. Corpos, corpos, corpos. Muito bom. Muito bom. Isso aí, vocês viram, hein? Bossa Nova na Coreia. Ah, lembra que em 2002 a Copa do Mundo foi na Coreia? Então, seguimos para o estádio, o estádio da Copa aqui na Coreia. Eles já estão do lado. Bom, estamos aqui caminhando, tentando achar o... Oh, FIFA World Cup League. Vamos ver se dá para conhecer aqui. Esse museu conta a história do futebol e a história do futebol coreano também. As participações da Coreia nas Copas não trazem boas lembranças. Vamos lá. 54. Deve ter sido a primeira Copa deles. Olha o placar. Em 98. Vixe, Maria. Só tomou pão. Dá para ouvir aqui a... a emoção, hein? Vai entrar. Vai entrar em campo. Oh! É o cobertor. Mesmo estando coberto, gostei de conhecer o estádio. Depois de relembrar a vitória do Brasil na Copa de 2002, o Raul me levou para conhecer a DMZ, que é o local da divisa entre as duas Coreias. Não é permitido ir de carro até lá. Então, pegamos um ônibus e fomos com outros visitantes. Já estamos aqui no ônibus, em Jin-ya, para passar pela zona desmilitarizada, onde fica a fronteira entre as duas Coreias. Então, só assim que a gente pode chegar. A região tem aproximadamente 4 quilômetros de extensão, bem no meio das Coreias. E pode ser vista por esses binóculos grandões aí. O clima lá não é dos melhores, afinal, muita gente morreu em ambos os lados. Essas fitinhas que você está vendo amarradas na grade são as centenas de mensagens que as pessoas deixam para quem morreu na guerra. Não tinha percebido que era proibido fazer imagens de lá, até que um soldado veio até mim e pediu que eu parasse e inclusive deletasse o que eu tinha gravado. Era hora de finalmente conhecer a maravilha dessa viagem, a ilha Jeju. Pelo nome, parece um lugar pequeno, né? Muito pelo contrário, viu? É uma baita ilha com muita coisa para fazer. De ser um, segui de trem para o aeroporto de Gimpo. E aqui eu embarco para Jeju. Can we have a window? Is it possible? Thank you. Janelinha para ver Jeju chegando. So I can see Jeju coming. Como sempre, o primeiro passo é chegar no ponto de informação turística, pegar um mapa e perguntar. Acomodação, sobre os lugares para visitar. Essa é a maneira mais fácil de fazer. Com o mapa na mão, você fica livre para ir para onde quiser. Depois de pegar as dicas, fui de ônibus direto para o hostel. Já cheguei aqui, estou fazendo o meu check-in no albergue, descansar um pouquinho para poder sair, né? Aí vai uma dica para procurar hotéis em Jeju. Acesse detecthotel.com.br e compare milhares de sites de viagens em segundos. Você pode economizar até 80% em sua hospedagem. Se preferir, baixe o aplicativo do Detect Hotel em seu celular ou tablet. Faça como eu e encontre a melhor opção de hospedagem em qualquer parte do mundo em apenas um clique. Economize com o hotel, gaste com você. Parei para comer no restaurante coreano e acho que eles não falam inglês. Então aqui está o cardápio. Vamos ver o que eu vou escolher. Aventura. Vamos ver o que eu quero. Acho que eu escolhi esse aqui. Acho que esse aqui, né? Acho que deu certo. Eu pedi um frango, frango frito e uma cerveja. vamos ver o que ela vai trazer. Eu apontei ali e mostrei o que eu queria. Agora é só esperar. Eu vou dormir feliz. Com mais de 1.800 quilômetros quadrados e ao sul da Península Coreana, a ilha de Jejun um dia já foi uma área vulcânica, mas agora conta com uma população de pouco mais de 550 mil pessoas e muitas atrações naturais interessantes. Pronto para gravar, já saí bem equipado do hostel. Obrigado. vai, vai, vai. Só indo aqui. Hoje o meu primeiro dia de passeio aqui na ilha Jeju. É uma ilha bem grande. Eu pensei que fosse uma ilha menor. e é um lugar interessante. É uma cidade enorme. Ela é a ilha, é o território mais ao sul da Coreia. Por que ela foi eleita a Maravilha Natural? Ela está cheia de belezas naturais, de lugares interessantes, cachoeiras, montanhas. É uma ilha vulcânica, praias bonitas. Eu vou mostrar um pouquinho disso. A minha ideia era ir até o terminal de ônibus da cidade e fazer um tour por Jeju. Mas foi um pouquinho complicado. Uma das grandes dificuldades de viajar aqui na Coreia certamente é o idioma. Muitas pessoas falam inglês, mas não é em todos os lugares que você encontra isso. Comecei a andar, perguntar. Excuse me, bus terminal? Is this way? Bus terminal? Andar mais um pouquinho. Tentei falar uma coisinha aqui, fazer alguns sinais por ali. Andei mais. Achei um garotinho que arriscava o inglês. Andei mais ainda. Achei um garotinho que arriscava o ônibus da cidade. Sim, eu quero pegar esse bus. 119. Aqui. Aqui, aqui. É daqui que se partem parte a maioria dos ônibus que vão pela cidade para as principais atrações, para a região das cachoeiras, para as ilhotas próximas, para os museus. Tem aqui o Museu do Chocolate, o Museu do Sexo. tem um monte de atração, tem um monte de atração, então, é aqui que sai. A minha primeira parada foi em direção ao Monte Hala, lugar mais alto de Jeju, de onde é possível ter uma vista de 360 graus da cidade. E olha só, achei uma pessoa que falava inglês. A moça me explicou tudo sobre o Monte Hala e as trilhas que dá para fazer por lá. Mas nesse dia não deu porque eu não tinha os equipamentos para escalar na neve. Então, resolvi deixar para depois e fui comer alguma coisa. Tem um mercado cinco dias aqui e é nele que eu vou agora. Dá uma olhada como é que está. Aqui é o mercadão da cidade. Você deve comprar fruta, roupa, salgadinho, panela. Eu experimentei também algumas outras comidinhas, mas bem gostosas por sinal. Obrigado. Olha aí. Ganhei uma panquequinha de cebola. Muito bom. E outras meio estranhas. O que será que é isso? Alguma... spicy? Spicy. Carentas à parte, pelo menos dei uma petiscada. Satisfeito, aí sim parti rumo à cachoeira Sojomban, uma famosa beleza natural de Jeju. 23 metros de altura, 10 metros de largura. É um dos patrimônios naturais da ilha de Jeju. Eu estou na trilha número 6, que é no sul da ilha e a principal atração é essa aí, a cachoeira. E aí ... E aí E aí No dia seguinte, peguei um ônibus para Syeongsang Yutbun, um lugar de origem vulcânica e o principal símbolo da ilha de Jeju. E é um dos pontos que é patrimônio natural mundial nomeado pela Unesco. E vamos. Rio. Para conhecer o lugar, é preciso comprar o ingresso, que é baratinho, por volta de 4 reais. E aí lá vamos nós. É, até aí foi fácil, mas para chegar até o topo, tive que fazer uma bela de uma caminhada. E bota a bela nisso. Se você acha que só japonês tira foto de tudo que vê, os sul-coreanos não ficam para trás não. É foto daqui, foto dali, foto com a família e outras meio engraçadas. Se bem que eu não posso falar nada, porque eu também tirei. Depois de uma longa caminhada, finalmente cheguei no topo. Como eu fui na época do inverno, não peguei a ilha toda verdinha, como fica no verão. Mesmo assim, a ilha é bem bonita. Bom, já era hora de conhecer uma outra atração da ilha, as Mergulhadoras de Jeju. Quando cheguei lá, onde ficam as mergulhadoras, estava rolando uma apresentação com várias senhoras cantando. No começo, achei que era uma atração musical comum, mas não era só isso. Elas vão mergulhar e pescar nesse frio. Estou agregando. Vou lá ver. Eu estou congelando aqui fora, em cima da pedra, com três blufas, um vacuo. E elas estão dentro da água. Estou agregando. Olha, eu vou te falar que tem que ser muito, muito macho para fazer isso. Depois de pescar, essas mesmas senhoras levam o que conseguiram até o restaurante e preparam as comidas ao vivo para os turistas. Elas fazem tudo. Uma das senhoras que mergulha aqui, que é uma das mergulhadoras, essa senhora aqui tem 69 anos. É, está meio caro para o bolso mochileiro. Bye bye! Bye bye! Uma outra coisa bem conhecida do Jeju é a caverna Manjangui. Ela tem 7 km de extensão, mas só um está aberto para visitação. E lá fui eu. O Wu, meu novo amigo da Coreia, ele está me ajudando a pegar um táxi que eu desci no ponto de ônibus para chegar na caverna. Encontrei o Wu dentro do ônibus e perguntei como fazia para chegar na caverna. Quando eu desci do ônibus, ele veio logo atrás de mim. Ele não estava indo para a caverna, agora ele está indo comigo. Achei que todos os problemas estavam resolvidos até chegar na caverna, mas não passava nenhum táxi por lá. Então o jeito foi pedir carona na estrada. Fizemos de tudo para conseguir uma carona. Até que depois de muito esforço... Consegui uma carona. Obrigado, obrigado. Não acredito. Conseguimos. Chegando lá, falaram alguma coisa para a gente, mas eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Vai, vai. Vamos ver o que está faltando. O que estão falando? Ah, não. A caverna está errada. Oh, meu Deus. Cinco minutos para chegar. Os funcionários da caverna foram bem legais e deixaram a gente entrar para ver um pouco. Mas eu e o meu amigo acabamos nos empolgando. A gente foi entrando e andando lá dentro cada vez mais. Até que de repente... Oh, não. Não, por favor, por favor. Nossa. No fim do... As 47 do segundo tempo. Chega lá. Obrigado. Ufa, que perrengue, hein? O cara que deixou a gente entrar ficou uma fera. Não queria deixar ele bravo. Mas aconteceu. Pô, se foi difícil para chegar aqui, imagina para voltar. No final das contas, a caverna não era um lugar tão sensacional assim. Mas foi uma aventura e tanto, viu? Até ganhei um chocolate. Ganhei um atlas de amendoim. Jejô ficou conhecida como a Ilha do Amor devido ao grande número de casais coreanos que passavam a lua de mel lá. 9 mil wonos para entrar. Fui visitar o Museu do Amor em Jejô, lugar bem curioso. Realmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu já estou entendendo porque a Ásia é o continente mais populoso e só vem todo aqui para Jejô. Vem no Museu, vem no Museu, fica feliz, empolgado. Vai lá e manda ver, faz filhinho. Chega, vamos embora. Tchau. Era o meu último dia em Jejô. E claro que eu não podia ir embora sem conhecer o famoso monte Eorimoki. Então eu peguei um ônibus para lá. Hoje o tempo está um pouco melhor. Isso não quer dizer que está calor. Muito pelo contrário, está bem frio. E eu vim aqui na região de Orimoko, que é um dos pontos que dá para ver bem o Monte Hala, que é a montanha central da ilha. Como eu não vou subir até o topo do Monte Hala, por causa da temperatura e que eu não estou com o material, o equipamento apropriado, eu escolhi esse lugar para poder dar uma olhada, já que o dia de hoje está claro. Então vamos lá. Tá complicado. Já estou muito cansado no começo. Estou bastante ainda. Estou um pouco doente. Acho que não vai dar para chegar lá em cima não. Olá! Olá! Vamos ver, vou aos pouquinhos. Mais uma parada aqui. Estou muito cansado. Não sei quanto falta ainda. Uns 20 minutos. Bastante gente descendo, poucas subindo. E eu estou aqui, estou. Acho que eu estou chegando. Eu vou ver se eu desço assim, ó. Cheguei. Ali está o Monte Hala. Ali é a cidade de Jeju. E as últimas pessoas que estão chegando. Esse é o meu limite. Daqui eu volto. Valeu a pena, mas eu estou muito cansado. Bom, depois dessa trilha, nada melhor que tomar um chocolate quente para renovar, né? Aí sim. É, eu precisava disso. A minha volta ao mundo pelas maravilhas completava a quinta etapa. Não dá para esquecer a simpatia do povo de Seul. Muito menos a beleza da cachoeira Sojban. A coragem das mulheres mergulhadoras e a imponência do Monte Eorimok. Mas já era hora de voltar para a América do Sul, onde eu faria mais duas paradas. E a primeira delas era na Amazônia, para andar em matas tanto do Brasil quanto da Venezuela. E aí, se animou? Então, até o próximo episódio. Amazônia, amazônia, amazônia.